O que é isso? Hahahaha Me lembro, depois ele me... Cega sobre ele Depois eu te explico pra a família Me lembro desse assunto aí Depois pra eu Opa! Olha, já estamos no ar, gente Opa, beleza! É isso aí, turma aí vai começar a entrar E a gente também Né? Eu... Você pararia Isso aqui que eu estava estudando aqui Os crentes não tinham de livro, de bíblia Não, é questão de colinha, colinha Não, não Tem gente que é bom de memória Tem gente que tem que ir para colinha Ele vem, ele vem Os caras vêm de bíblia Vem psicopédia Não, o que? Vem na humanidade Pai gente, o pessoal está entrando aí Os caras que são feras Não precisa de nada não, rapaz Só dá um burro, não é resolvido Isso aqui é deficiência Isso aqui é limitação Isso aí eu também entendo Pastor Por que? É isso aí, o povo está entrando Vamos lá gente Pedi vocês aí para compartilhar Já estamos lá no Casais Saudades A Gil Cilene de Andrô Boa tarde, amado, boa tarde Boa tarde, Monelli Vou continuar comprando meu pastel É verdade, é verdade Meu pastel, Monelli Monelli faz um pastel É mesmo? De queijo ou de carne? É mais? Tanto de queijo Ah, poxa Se falasse Nelly tosse Aí eu saia Nelly Porque é engraçado Que todo mundo é tosse Só ele que é Narciso Só ele que é Narciso É verdade, é verdade Verdade Pois é, pois é Monelli tosse Faz um pastel Que só Deus Na nossa vida Gente, graça e paz Estamos aí Novamente Iniciando uma semana Mais uma semana Graças a Deus Já se passaram Duas semanas De maratona De maratona Nós estamos aqui Firme e forte Nessa maratona Com os nossos convidados Hoje eu recebo Novamente Aqui na mesa O pastor Robelan Julião E hoje Fazendo companhia Ao pastor Felipe Narciso Olha aí O pastor Felipe Narciso Porque na verdade O Robelan Entrou de gaiaco Nesse negócio aí Eu falei Cara, não vou deixar não Não vou deixar ele fora não Felipe Tá bem aí A câmera lá de cima Não escuta não Tá Então gente É Nós estamos aí Com esses dois camaradas Dois feras Dois homens de Deus Dois homens É Inteligentíssimos Inclusive estão aqui Testando Capacidades Não Conhecimentos Os dois aqui Estão aqui já Quem é que sabe mais O Robelan já foi Que é o O Narciso Ah, com certeza Com certeza É o filho Ele é o filho Não traz nem uma cola Para a mesa Eu estou cheio Se pudesse trazer O relíquio Lá de casa todo Já o Narciso Vem com a mente Ah, pura Purinha 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 Vem de lá assim Ó Tchau Pou Desce pro céu Desce pro céu Brincadeiras a parte Gente Queria pedir só a vocês aí Que compartilhassem aí A nossa live aí Para a gente começar Nós vamos São 143 Devido a essa Questão de cidade aí Lockdown Nós já estamos com algumas Algum 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 Algumas pessoas Algumas Algumas barreiras aí na cidade Então Nossos convidados hoje Tiveram uma certa dificuldade Para chegar aqui Mas graças a Deus Chegaram Chegaram bem Então Eu queria pedir você Somente aí Eu vou te dar 5 minutos Não mais do que isso Para você fazer os seus Compartilhamentos aí Eu já estou aqui Compartilhando também Estou Pedindo o pessoal aí Para entrar Convidando as pessoas E nós vamos Iniciar Enquanto isso Eu vou deixar o Felipe Narciso Fazer a introdução Do assunto De hoje E depois O nosso Pastor Romerlan Vamos lá Você tem 2 minutos E 2 minutos Para ele Eu começo Vamos lá Vamos lá A gente vai falar Sobre Moisés Não é isso? Isso Vai falar sobre Moisés Família de Moisés Família de Moisés Moisés O homem que começou A sua vida De forma Bastante emocionante Porque Moisés Começa a sua trajetória Debaixo De um decreto Onde todas as crianças Da sua idade No conflito mais velho Deveriam ser Mortas E ele fica escondido Na casa dos seus pais E até que sua mãe Dão a decisão De lançá-la às águas Inclusive o nome dele É Moisés Por causa disso E aí É Importante A gente estar atento Porque Moisés já tinha sido Já foi escolhido de Deus Para poder Ser o futuro O escolhido Para tirar O povo do Egito E a gente Até brinca Na verdade Que a primeira pessoa Que falou isso Foi o pastor Cláudio Duarte Que a mãe De Moisés Foi escolhida Quando ele foi lançado Às águas A irmã Fica vigiando E cai A filha de faraó A filha de faraó Leva ele para casa Adota E aí Ela pergunta Você quer que eu chame Alguém Para cuidar Da criança E tal Ela falou Chama alguém Então a irmã de Moisés Chama a mãe de Moisés E aí o pastor Cláudio Duarte Fala que é o primeiro Bolsa Família Da história Porque a mãe Recebia o salário Para criar seu filho Seu próprio filho Seu próprio filho E aí depois ele cresce Comete um homicídio Vai embora E aí Depois Deus chama ele Já aos 80 anos Para tirar o povo do Egito Enfim Passa a bola Uma história bastante rica E que a gente vai trabalhar Hoje aqui No meu lado Segue a história Bem gente boa Eu pelo menos Tenho uma Uma leitura de De Moisés Como um cara que Em relação a questão Familiar Para mim ele Ele sofreu um pouco Ficou Longe da esposa Longe dos filhos Trabalhando direto Para orientar o povo E a gente percebe Que até mesmo Nas narrativas Você não vê Uma certa Participação Da Da família A gente Tanto que a gente vê Muito destaque Nos trabalhos dele Com liderança E Não que A gente pode até pensar Que o autor Na hora de escrever Ele não destacou A família Para falar Dado do ministério Mas pela demanda Do ministério Você já deduz O tempo escasso Para a família Só nessa brincadeira De vai para lá Vem para cá Vai para lá Vem para cá A gente já vê que É uma situação difícil E isso fica a dica Para a gente De que Homens de Deus Também são homens É engraçado É engraçado Interessante Essa questão de família Do ministério Como é que a gente Leva isso E mais uma vez A gente entra em confronto Nisso Como é que a gente Leva essa questão Como é que a gente faz A gente que tem filho Como é que a gente vai Será que os nossos filhos Seguirão o caminho Do Senhor Para ele Quando ele esquecer A responsabilidade do pastor No caso Nós dois somos pastores É gigantesca Porque se nossos filhos Não nos seguirem Como que pastores seremos Né Por mais que a gente Possa até vencer isso Não E você fez o dever de casa Mas o povo ainda Assim não Se o filho está assim É porque ele fez alguma Coisa errada Pois é Exatamente É sinistro Gente É Eu 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 vejo A questão dos filhos De uma forma Muito complicada Porque eu vejo Alguns pastores Que tiveram sucessos Na criação Dos seus filhos Na criação E no seu casamento Colocando isso Às vezes Colocando às vezes Sobre os pastores Sobre alguns pastores Um peso muito grande É muito bom Isso aí Tem Tem O álcool gel Né Então colocando um peso Sobre os pastores Muito grande É um peso Que eu acho Que eles não deveriam Colocar Porque filho de pastor Não é pastorzinho Exatamente Né Não quer dizer Que ele vai ser pastor Né Então É Às vezes Alguns pastores Pegam e jogam Um peso Sobre os pastores Muito grande Muito grande Muito grande Muito grande Mismo Um peso Que eu acho Que chega a ser Até meio Covarde E absurdo Não Eu vou mais além Porque aquele caso Assim O seu papel É orientar o voo Do seu filho Seu papel Não é cortar As asas dele Até porque Você às vezes Pode colocá-lo De acordo Com a sua imagem De semelhança E lá na frente O cara vira um lesado Por quê? Porque o cara Não tem autonomia Só que em contrapartida Você vai dar pra ele Um pouco de autonomia Pra ele ir crescendo E ele pode escolher Um caminho totalmente Diferente Do que você passou Entende? E assim Mas o problema É que às vezes As pessoas Eu não sei Se eu chamo de cruéis Ou covarde Quando elas fazem isso Porque elas também Têm família Eu pelo menos Toda vez que eu penso Falar mal da família Dos outros Eu lembro da minha Aí quando eu lembro Da minha Eu falo assim Não Deve ter um tipo Deve ter não sei o que lá E teve uma coisa Mais ou menos assim E a gente percebe Que assim Observa bem Eu como líder espiritual Eu olho pra situação dessa E vejo assim Caramba Moisés dedicou pouco tempo A família E muito tempo Pro ministério Mas se você ler O texto bíblico Você vai ver Que o povo cobra dele Como se ele não tivesse Dado nada pro povo Então você percebe Que é o seguinte O povo vai estar te drenando E você não pode Seguir a demanda do povo Pra apaziguar a consciência Porque nunca vai apaziguar Porque pro povo Você nunca tá fazendo isso E hoje te drenar o trabalho Tá dando pra entender? E o povo fala assim Vamos voltar Que trabalho é um troço Que não é o líder Exatamente Vamos embora Vamos voltar Agora E nem como é que o cara O líder que fica Sabendo dessa instabilidade Emocional Complicado Com o ministério Imagina Por mais que o cara Conduja bem Eu já ouvi relatos De pastores Que a situação do ministério Tava tão confitante Que ele pegou a família dele E levou pra outra igreja Pra um pastor pastorear Porque senão ele ia ver Os filhos dele sofrendo Mas esse final de semana Eu tava até conversando Com um amigo Sobre a questão da mentoria Sobre a questão da mentoria Eu tô fazendo um cursinho De mentoria De como mentorear E aí No meio do curso O pastor Que tá dando o curso Ele fala isso Ele fala Todo pastor deveria ter Não um pastor Mas vários mentores Ele deve ter que escolher Os mentores dele O problema é que é o seguinte Desculpa a neurose Mas Às vezes o mais velho Tem uma visão Mais antiga O mais novo Às vezes tem uma visão Mais aberta Então por isso que ele fala Que você tem que escolher Os seus mentores Não precisa necessariamente Ser um Mas o interessante Você tem que ter E aí no caso Nessa hora Do pastor Que Que leva toda a sua família Pra lá Ele tá pedindo Pra ser mentoreado Ele tá pedindo Socorro Pra ser ajudado Exatamente A questão Durante muito tempo A questão do ministério O pastor foi visto Como super homem O pastor tem que ser perfeito Nota 10 Em todos os aspectos Só que De um tempo pra cá Ele começou a perceber Que o pastor É um homem comum Como todos No qualquer mundo Que tem que chorar Que rir Que às vezes Briga com a mulher Então o filho é rebelde Não tem problema De vez em quando Dão uns Os trancão Do filho Isso tudo As pessoas começaram Já está melhor Já foi pior Já foi pior Mas ainda tem coisas A se trabalhar Por exemplo Os filhos dos pastores Ainda tem um peso Muito grande Sobre suas vidas E só mesmo Conhecendo a idade Adolescente igual O peso é horroroso O peso é muito grande E às vezes Esse peso Faz com que esse moleque Essa menina Saia da presença E tem uma outra situação Em quem você Vai confiar Porque é o seguinte A questão de Eu precisar de um mentor Pô, perfeito A questão é Em quem eu vou confiar Porque é o seguinte Quando a pessoa fala assim Ah O pastor Ele tem que Compartilhar a sua vida Às vezes você compartilha Não vou muito longe Por exemplo Você de repente Pode compartilhar Tanto com um colega Ou você pode compartilhar Com um líder Que você acha Que está do teu lado Na igreja Ou você pode compartilhar Com alguém da sua família Ou você Sei lá Alguma coisa do tipo E aí de repente Quando você menos espera Ele te joga pro alto Com um negócio Que assim Aí você não se levanta nunca mais Aí o que que alguns fazem Guardam 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 E quando pensa o seguinte E Alguém vai expor Esse meu problema Se mata Ele se mata Porque depois de suicidado Ninguém Não vai adotar Falar mal de você Aí já é Exato Gente É isso aí Percebe-se Que já começou Quente A gente já começou Aqui Era só um bate-papo Na verdade Eu queria apenas Que eles Fizessem A introdução Mas não tem jeito Né Esses dois aqui É Já iniciaram aí O assunto Aí o negócio já pegou Mas a gente Inicia A nossa maratona De hoje Ou melhor A nossa terceira Semana Nossa terceira Semana Da nossa maratona E aí nós vamos Pra última semana Quer dizer Vamos pra Penúltima Ou última Semana Eu não sei Porque na verdade A gente pega Três dias de junho Né Três dias de ouvinte e três Então a gente pega Três dias de junho Se eu puder considerar Os três dias Como uma semana inteira Então A gente vai pra Pra penúltima semana Semana que vem Mas vamos pra última Semana de maio Semana que vem A gente inicia Hoje Com uma pergunta Para os solteiros Verdade é essa Não sei se vocês Repararam lá As duas primeiras Perguntas Elas são Diretas Pra galera aí Que é solteiro Olha aí A galera que é solteiro Eu provoco Os pastores aqui Pra falar Para os solteiros O O Você já sabe O Felipe O pastor Felipe Ele é O líder Da juventude Batista Meritiense E O camarada É Pô É Guilherme Vou te falar Sabe muito Sobre juventude Então Se liga aí Nos conceitos Que ele vai te dar Aí agora Né A atitude De Moisés Em proteger As sete Sete filhas De injeto Impressionaram Ou seja Impressionou O futuro Sogro A ponto De eles Né Fazer Convidar Moisés Pra se hospedar Lá na casa dele Muitas meninas Hoje Estão casando Sem conhecer Seus solte Assim como Muitos meninos Né Rapazes Isso Isso é um problema Isso é um problema Ou pode vir A ser um problema Mesmo sabendo Que ela Ou ele Não casou Mas É É Não Não casa com eles Né Mas casa com os filhos Entendeu a pergunta No caso O cara Vai casar com os sogros Vai casar com as filhas Mas Não conhecer os sogros É um problema É um problema É um problema Olha aí Você vai precisar Principalmente Você precisa Conhecer Essa relação Do seu Futuro Hoje Com os pais dele Aquela velha máxima Um bom marido Primeiro um bom filho Se não for um bom filho Como é que vai ser um bom marido E como é que você vai saber Se ele é um bom filho Se você não conhece o sono Se você não conhece O relacionamento deles Assim Fala no sono Fala na demora Como é que pode Como é que faz Tem que ter contato Eu sei que às vezes É complicado Há casais Que um é brasileiro Outro é estrangeiro Um é de um estado Outro é de outro A coisa é muito mais difícil Mas Há de ter Há de se ter Um esforço Para que se conheça Essa relação E para que se conheça Os sogros É muito importante isso E assim Aquele detalhe Você casa Eu casei com a Natália Mas a família dela Vem de novo O Robelão Casou com a esposa dele Não deixe com a família dela Vem de novo Eu deixei todo mundo Levar da luta Então Mas são os seus parentes São os seus parentes Sim Você não tem como fugir Sim Então assim Você precisa Tudo que você precisa Colocar na balança Tudo que você precisa Colocar na balança Todas as decisões Em relação Em relação ao seu casamento Ao seu futuro Porque a gente crê Como cristão O casamento é para sempre Então se você está casando Com essa pessoa Você precisa entender Precisa pôr no balanço Se vale a pena Ter a família dele Por perto Da forma como ele é Se não tiver Vale a pena É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor É a sua família Que está em jogo O teu futuro Que está em jogo Então você precisa Entender isso Agora tem gente Que ó Como você falou É com ele Não é com a família Não é com a mãe Não é com o pai 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 Porque a mãe e o pai Frequentam a casa Cunhados Cunhados Parentes Às vezes o que acontece Hoje na sociedade Você tem pais Que não moram com as mães São madrastos Então você tem que conhecer Às vezes O pai com a madrasta E a mãe com o padrasto Ou seja É uma gama de pessoas Que você tem que conhecer Não tem jeito Você não vai casar Com alguém E se conhecer Não vai Não deveria Mas não deveria Mas tem que conhecer Em todo esse povo O que que é certo Essa pessoa aí Que você tanto gosta É teu futuro Cara Você vai passar 40, 50 anos Lá de uma pessoa Dessa maneira Ou você está A ponto de ano Do ano que Você casar em 2020 Ou em 2020 Você terá Eu acho Um desperdício O Berlano O Berlano Fala com ele Pastor Berlano Gente Me perdoa aí De vez em quando Eu chamo pelo nome Aqui Eu esqueço Respeitar as autoridades Bíblicas da mesa Não dá Ainda mais que é pastor De batista Então assim Não chamar de pastor Isso pode trazer Um problema sério Depois pra mim Mas brincadeiras a parte Vamos lá Pastor Berlano Dentro da pergunta Ainda dele aí Dentro do Da questão aí A segunda casa Com a primeira Sabemos que Geto Foi corajoso Em abrigar Moisés Um desconhecido Tem monte de mulher Em casa Um monte de mulher Ele cai O cara tinha acabado De matar um egípcio Lá Ele não sabia E a briga Dentro de casa Um rapaz Com sete mulheres Dentro de casa Bom Já Ou seja Eu vou ter que Já que ele tinha sete filhos O comportamento Mas o comportamento Do jovem Moisés Foi tão bom Mas tão bom Rapaz A criação dele Foi boa Tanto pela mãe Quanto a egípcia A educação Foi dada dentro do palácio Foi tão boa Que Geto decidiu Dar sua filha Zícora Para Moisés Para que ele Se casasse Com ela Tudo bem Que a cultura Era essa Que hoje Ela mudou Hoje quem escolhe São os filhos Né Mas Como fica A palavra Dos pais Nessa hora Que está vendo Os filhos Escolherem errado Né Está vendo Os filhos Escolherem errado Eles podem Proibir Este casamento É Se a gente For pegar A questão Da Da proibição Eu entendo Eu entendo Que Um pai E uma mãe Não pode Proibir o filho De casar Com alguém Até porque Esse filho Vai Por mais que Esse pai Ou essa mãe Sejam pais Controladores Esse filho Se ele realmente Quiser Casar Com essa Pessoa Ele vai Dar um jeito Entendeu Então Assim É algo Que vai Além Da capacidade Dos pais Hoje Por exemplo Eu posso Impedir O meu filho De ir Para a sala Colocando Um sofá Mas ele Tenta Empurrar O sofá Então O que acontece Quando ele Tiver 20 anos Vai ficar Muito mais Difícil De controlar Do que Agora Quando se Trata De casamento É mais Sério Ainda Por quê Porque eu Não vou ter mecanismos Legais Eu não vou ter Condições De impedi-lo Disso E Uma outra Uma outra Situação A parte Que me cabe Como pai E como mãe Tem a ver Com o quê? Olha Eu vou orientar Agora E vou influenciar Agora Vamos pegar Por exemplo Como o meio De comunicação Faz com a gente Todo dia Eu fico Dizendo Olha Essa caneca É amarela Essa caneca É amarela Essa caneca É amarela Essa caneca É amarela No início Você vai falar assim Tá maluco Ah, mas não é assim Isso é absurdo Aí vai fazer manifestação E tal Daqui a algum tempo Você vai estar assim É amarela Essa é a verdade Daquele meio de comunicação Isso aqui é amarela Eu que estou vendo Como a minha verdade Que é branca E aí nesse caso Assim A gente percebe Que o meio de comunicação Seja na publicidade No entretenimento Seja no que for Jornalismo Não porque o jornalismo Fala a verdade Mas o que acontece Demais Então Exatamente Então Agora assim O entretenimento E a publicidade Mexe muito com a fantasia Jornalismo Não porque o jornalismo É por essa Mas assim Então Te passa aquilo ali E aí aquilo ali Começa a ser interiorizado Por você Se a gente observar É nisso que eu acredito Que os pais Deveriam apostar mais E apostam menos É aquela questão de O meu filho Ele tem uma Uma seletividade Muito grande No paladar Então tem coisa Que ele não come É a maior luta E aí a nutricionista Falou assim Não pega isso De ele não come Continua insistindo Por quê? Porque qual é a situação? Ele não come hoje E aí você interioriza Como se ele fosse Um adulto Que não gosta De comer o negócio Aí você nunca mais dá Aí vira um efeito Tostiles Então trazendo pra formação Qual é a situação? Não me interessa Qual é a questão Da preferência dele Naquele momento Eu vou continuar Empurcando Assim como as músicas Que tocam no rádio Você não gosta Gosta, gosta, não gosta Gosta, não gosta Eu lembro Quando o Kleber Lucas Ele pegou Uma produção Não sei se foi Com Arthur Mayer Aquele baixista famoso Que deu uma levada Diferente no CD dele É o único CD dele Que é diferente dos outros E aí Todo mundo achou estranho Naquela Black Com a mão E agradável Então assim Foi uma levada musical Muito diferente A gente não está acostumado Mas a rádio bateu Bateu, 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 bateu A gente conduz Então Isso Então o que acontece É importante É importante a gente Como pai Como mãe Inculcar Depois ele decide Se leva pra frente Ou não Entende? Agora Uma vez que o camarada O pai já tem autonomia Eu acho que a autoridade Do pai Com o filho pequeno É a autoridade do mambo Mas a autoridade Com o filho grande É a autoridade do diálogo Então por exemplo Quando eu era pequeno Meu pai dizia Faz, não faz Agora que eu sou adulto Eu que vou ao meu pai Peço uma dica Entende? E ele pode até se atrever A me dar uma dica Porque ele é o meu pai Só que eu não sou obrigado Como quando eu era criança A atender Então pelo menos assim Eu vejo essa diferença Agora Quanto a questão Da situação De Geto A acolher Moisés E oferecer a filha Eu entendo Que assim Como dizia Minha falecida mãe Um homem conhece o outro Então Então naquele contexto ali O que que Geto percebe? Caramba O cara está defendendo Mulheres estranhas Ele não sabe nem Quem são esses caras E ele está Se arriscando Para defendê-los Desses caras Que assim Caramba Então assim É uma questão Para pensar Enquanto a questão De Geto Oferecer a filha É bom lembrar Que assim Hoje os pais Não sei se De repente Não faz isso hoje Mas assim Hoje os pais Não deveriam oferecer a filha Para alguém Mas digamos que Por exemplo Numa situação dessa O pai conhece a filha Que tem E tem uma percepção Do mundo masculino Coisa que a filha Não tem E aí nessa hora Eu quero me dirigir As moças Que estão Sem namorado Seja as desesperadas Seja aquelas Que estão aguardando Não sei Né? Seja aquelas que Acho que entende Muito de homem Ou aquelas que Não entendem nada De homem Olha só Seu pai É um homem E ele conhece O universo masculino Do muro para dentro Você conhece O mundo masculino Do muro para fora Você conhece O camarada Que fala Que ele né Dá aquela chavecada Você conhece O cara Porque ele fala Aquele negócio Te faz arrepiar Você conhece O cara Porque ele bota A mão E você dá Um stream link Mas o teu pai Conhece Essa coisa Do lado de cá E detalhe Teu pai Com aquele bigode grosso Com aquela gravata Falando aleluia Não quer dizer Que ele foi sempre assim Você sabe Como é que era O seu pai Na adolescência Na juventude Então Na boa Mesmo que seu pai Não possa impedir Você de namorar Falando de tal Escute seu pai Quem você acha Que se importa mais Com você O cara Que quer te dar Um arrocho No dedo Com o escuro Lá no pico Do morro Do morcego seco Ou o teu pai Que cuidou de você Trocou a fralda Uma vez aconteceu Eu escolheria Ouvir o meu pai E a minha mãe Do que a pessoa Que eu conheci Outro dia ali No bar da esquina Mas É contigo mesmo Hashtag Fica a dica Olha só Mas tem uma coisa Deixe você aí Filipe Tem uma coisa Que ele falou Uma coisa Que ele falou O seguinte Quer ver O filho Fazer alguma coisa Que a gente Não quer que ele faça Fala pra ele Você está proibido Oh delícia Fala pra ele Você está proibido E engraçado Meu filho é pequeno É assim Não precisa de engraçado Você está proibido Você está proibido De ver com essa turma Levaliana Você está proibido De morar com esse rapaz Rapaz É cara Parece que é assim É que falta Pra essa molecada Fazer exatamente Aquilo que você não quer Tem uma pergunta aí Que a Gil Silene Está fazendo Ela diz assim Eu já vi algumas pessoas Dizendo Que quando casamos Com alguém Casamos com a família O que vocês acham Dessa afirmação A gente acabou Falando isso aqui Agora há pouquinho É um pacote Bem inteiro É um pacote Um pacote de todo Eu vou casar com a minha esposa Veio sete cunhados São sete cunhados Não podia dar mole não É sete cunhados São sete cunhados Cinco cunhados E a sobrinhada A sobrinhada É a sobrinhada Sei lá Mas assim cara Você Você Põe né Obviamente Não tem problema nenhum Mas graças a Deus Eu tenho uma relação Muito boa Com todos os meus cunhados Com os meus sobrinhos Mas assim cara Você percebe Que tem pessoas Que Que Elas não conseguem Elas não tem estrutura Pra suportar Determadas situações E vou mais além A questão da 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 parentela Não tem a ver Só com Com o aspecto É Concreto não Tem um aspecto virtual Porque é o seguinte A A menina que Você tá namorando Rapaz Ela pode não estar Com pai Mãe Irmão Tudo ali junto Com vocês Na Naquela praça Comendo pipoca Mas ela está Com todos eles Virtualmente na cabeça A visão de mundo A cultura Os traumas Se de repente Ela tem bronca Do tio Porque o tio Fez isso e isso E o tio tem um nariz Do tamanho do seu Ela pode associar Que você sempre Vai estar armando Alguma coisa pra ela Que nem o tio dela faz Então Assim É importante se ligar Que a gente Carrega Né Não só a gente Mas a gente carrega A vivência com um monte de gente E você tem que estar pronto Pra isso Daí Onde eu bato na tecla Nos outros encontros Que eu já tive aqui A gente Geralmente namora Pela intimidade física Mas olha É a intimidade Relacional Que é o bicho A intimidade Relacional Você saber Quem é a pessoa Porque você não vai casar Com um corpo Você vai casar Com uma pessoa E detalhe Corpo muda A pessoa pra mudar Já o corpo E o tio é eu E o tio é eu Sueli Se tivesse que me deixar A pauta do corpo Não é hoje Antigamente não Casou comigo Com 55 quilos Foi a 120 Depois foi a Fiquei com 100 Mas todo marombado E aí Voltei 120 Devo estar com 120 130 agora Ou seja Se tivesse que me largar Eu já tinha me largado Há muito tempo Entendeu E aí Vai embora Mas vamos lá Terceira pergunta Moisés Larga Casa do Sogro Larga Casa do Sogro Está lá em Êxodo 4 20 Muda-se Depois De receber Poder Para realizar A missão Que Deus Que confiaram Quando o casal Tem que tomar Essa decisão De mudar De lugar e ir lá Como isso Deve acontecer O que o casal Deve considerar Você já mudaram? A minha mudança Foi assim Era uma mudança Planejada Quando a gente Casou Realmente Um apartamento Onde estava alugado E aí A gente Foi morar Numa casa De aluguel Até que O contrato Terminasse E aí É onde nós Moramos hoje Então Já Meio que já Programado Mesmo assim Foi uma mudança De uma esquina Para outra Mas tem um trabalho É um trabalho De ele Mudar é um trabalho De ele A gente já falou Isso aqui Outra vez Que eu vim aqui Sobre isso A questão é que Tem que haver diálogo Para que todos Decidam da melhor maneira possível Por que mudar Para que mudar Qual a razão É trabalho É um mistério Por exemplo Se por acaso Eu recebesse Um convite De eu me levasse Para algum outro lugar Fora do Rio de Janeiro Eu vou ter problemas Porque minha esposa É conquistada Ele é o forrojo Então assim Tem várias coisas Que você precisa Ponderar Não é assim Eu tenho dificuldade De entender Alguns casais De pessoas Que gostam de ficar Igual o novo Cada um Eu estou pensando Nisso agora Na aposentadoria Entendeu Então assim Mas você está aposentado Você vai estar aposentado Mas ele ainda tem Que conversar com a esposa Exatamente Mas ela durou de ideia Ai beleza Mas quando os dois Têm esse espírito aventureiro Aí você é irmão Passa uma temporada Que fica igual Uma reação Estou na temporada Em cada lugar Agora A gente por exemplo Tem filho Tem a dificuldade De igreja A gente que assume Ministério Você tem que condenar Uma série de coisas Pô Se tem uns colegas aqui Que estavam em São João Para acompanhar o pastor Que agora está em campo Pastor Domingos Ela estava em São João Foi para Espírito Santo E agora volta para Campos Mas assim Você tem que estar muito alinhado A tua família tem que estar muito alinhada contigo Para ela poder entender Essa tua necessidade É assim na verdade E todos abraçarem o teu ministério Abraçarem sabendo que você vai viver em função daquilo ali Então toda a família agora vai viver em função daquilo ali Você está entendendo? Então não sei a gente está falando de pastorado Mas por exemplo Alguém que vai viajar a trabalho Vai morar em outro lugar Mora fora do país E que eles estão escravos E eles estão se arrastando Como é que vai ficar? Entendeu? Como é que essa situação vai acontecer? Isso tem que ser ponderado Tem que ser colocado Da melhor maneira possível Nenhum detalhe pode sair sem ser condensado Todos os detalhes têm que ser condensado Nós vamos para onde? Nós vamos ganhar quanto? Nós vamos ganhar como? Como é que eles vão nos estabelecer lá? Tudo isso precisa ser muito... Eu fico pensando Rapidinho só para concluir Eu fico pensando no treinador de futebol Mesmo no treinador de futebol O cara precisa manter uma residência fixa E ele fica viajando o Brasil inteiro Morando em hotel Vale a pena? Financeiramente vale a pena? Está valendo, né? Não é questão de relacionamento familiar Sem falar em certeza, né? Pois é O cara pode estar aqui há dois meses e voltar E aí? Futebol brasileiro é um negócio sério Você vê que não é só pastor Várias profissões no Brasil No universo brasileiro Tem essa dificuldade Mas é aquela questão Você tem que ponderar Teu filho vai estudar Passou no Enem, no Sisu Vai estudar lá no C8 No Nordeste No Rio Grande do Sul Como é que fica essa situação? Tu vai bancar ele daqui para lá? Tu vai para lá? Então todas essas questões Precisa dizer Qual é a tua prioridade? Você tem como sair daqui E botar um tom de negócio lá E sobre ele ter? Essa que é a dificuldade Tem que ter conversado Ponderado Para não ter problema Milano Fala comigo Pachazão Eles ficaram algum tempo no Egito Mas com as dificuldades Moisés decidiu enviar a esposa E os dois filhos de volta para Midian Olha o lance da mudança aí Olha o lance da mudança Voltou para Midian Para a casa do sogro Mandou de volta para a casa do sogro Muito tempo depois Estando já a caminho de Canaã Onde nunca chegaria O sogro lhe trouxe os filhos Já adolescentes E a esposa Para a retomada da vida familiar Jeto teve o cuidado De dar algumas orientações ao gênero E raramente as querem Sobre como proceder em seu trabalho Inclusive para preservar a família Porque o ritmo em que Moisés trabalha Ela logo seria destruída Porque muitos gêneros e noras Hoje tem problemas em ouvir conselhos Principalmente dos pais E dos sogros Essa última pergunta É mais fácil Porque tem a ver com o corpo humano Então assim Eu ouvir você Significa que eu não sou O que eu gostaria de ser Então é aquele caso Eu particularmente Eu sou do seguinte raciocínio Se eu posso aprender Com a sua experiência Sem quebrar a cara Eu entendo que para mim é mais jogo Mas ainda assim É complicado ter aquela ideia De que eu não fui bom o suficiente Ou eu não sou bom o suficiente E aí eu tenho que reconhecer isso Quando eu pego a sua ideia Para substituir a minha Uma coisa mais ou menos assim Mas que aí fica a dificuldade E mais uma vez Eu bato na tecla Da dedicação de Moisés Ao ministério E a falta de cobertura A sua família Claro que eu coloco um risco Muito grande De tomar um monte de pancada De quem está assistindo a gente Até porque com o advento da internet Tem gente assistindo a gente agora Gente em tempo real Dando feedback para a gente Mas o agora que eu estou falando Pode ser algo relacionado Daqui a uma semana Um mês, um ano Uma década e assim por diante E a gente sabe que Moisés Moisés é uma figura cara É um herói Aquela coisa todinha Mas eu estou analisando Moisés Como se eu fosse o filho de Moisés Então é aquele caso A gente percebe que Moisés É aquele cara que está longe da família E nessa situação Ele deixa a esposa com o sogro O tempo passa A gente sabe que ele tinha uma justificativa Ele tinha um motivo Ele estava na luta Só que ele tinha uma família Certo? E aí a dica do sogro É a seguinte Conforme o pastor Filipe Falou agora há pouco também E você quando a gente estava começando Em que assim Pera aí O sogro está vendo Porque o sogro deve escutar As lamuras da filha Que pode não estar registrada No terrestre Mas o sogro O sogro está vendo com a situação O sogro está sendo mais pai dos netos Do que o próprio pai Então Com muito carinho Ao nosso querido Moisés Mas o que acontece O sogro está lidando Embora Moisés não está preocupado Com o que eu estou dizendo Mas sabe como é que é E aí nesse caso Vamos e vejamos De repente Você é um líder fenomenal E aí Mais uma vez Mais uma vez Por exemplo A gente sabe Que se o cara é feio Pegou um violão Foi lá pra frente Consegue namorar A menina mais bonita da igreja A gente sabe que rola Esse negócio aí Pelo menos lá em Narnia E aí nesse caso Aqui ó De repente O cara que entrou na fila Pra ser feio Dez vezes Aí apareceu Aquele espetáculo De menina de olho nele E ele falou assim Não posso perder E aí Nisso ele vai E concede Todas as possibilidades Aceita tudo E tudo aquele negócio todinho Só que o seguinte Ele de repente Ele quer ser pastor Em África Ele quer ir lá Ele tá aqui no Rio de Janeiro Ele quer ir lá Pro Amazonas E aí Ele tá dando pra entender Ou seja Ele quer isso tudo Só que a menina Ela quer ter aquela vidinha Pacada Ali Ele tá dando pra entender Como ele mesmo falou Concursada Tá ali bacana E tudo tal Mas Ele está pensando Ele tá pensando em que? Não Eu quero tudo Eu quero ela Mas eu quero a missão E aí quando vai ver Ele não cumpre a missão direito Que não foi o caso Moisés Mas ele não cumpre a missão direito E também acaba não atendendo A sua esposa E os filhos direito E é nessa hora Que aparece o verdureiro Ó gente É Agora que pode O satanás Fez isso Aí o satanás Valeu até filho Mas com a sua ajuda Então é importante Tá dando pra entender É importante a gente ficar atento a isso Né Que assim Às vezes A gente tá dando sopa pro azar Né Verdureiro? É Ô madame Pode levar esse tomate Pra senhora é de graça Ainda mais com esse batom tão bonito Aí ela lembra que o cavalo do marido me elogiou Tá vendo? Aí a próxima E a próxima E a próxima da zona da cor Me elogiou Pou Aí depois a gente falou Diabo Já furioso É Diabo tá furioso Ou tá satisfeito Equívocos Do pai Moisés Como o pai Moisés Cometeu alguns equívocos A gente sabe disso Que servem claro De advertência Para os pais Como vocês Né Que são pais Felipe Né Que são pais Nossa fotógrafa tá aqui É Quem tá olhando não vai entender Né A gente tá acompanhando O pai Moisés Colocou a missão Que Deus Né Que Deus lhe der Acima de sua família Para realizar a sua obra Deus precisa Destruir uma família Seria um Deus de outra história Deus que criou a família Agora vai destruir Manda aí Explique esse negócio Explique esse negócio Imagina Imagina o caso No caso o pastor Que tem a sua família E Deus manda ele Pra um lugar Ele tem que destruir a família Pra cuidar de várias famílias Aí ele vai falar assim Pastor cadê a sua família É Deus mentira A minha família Eu vou poder Lutar com vocês Por que autoridade Por que autoridade Pra você entender Isso aí é um Deus contraditório Porque Deus É o criador da família Tá falando o que Ele Você tava Luzando a família Eu tava aqui Quando a gente discutiu Adão Ontem eu falei pra minha igreja Lá sobre Adão Foi Deus que criou a família Agora o Deus que criou Pra destruir a família Pelo fato de uma missão Não Algo que não Eu não criei assim Então é importante Que a gente saiba Como era isso Eu falei aqui A primazia sempre será da família Eu falei pra você aqui Quando você me perguntou Você é mal também Deus Deus Família e ministério Para os pastores Líderes Que estão à frente do ministério Deus Família e ministério No mesmo No mesmo nível Porque você vai precisar Da missão Você tem a missão Pra cumprir Ou você vai deixar Pra sua família Ou também você não vai olhar Só pra sua família Esquecer de Deus Que foi a missão Só uma parte Aí eu lembrei De uma palestra Que eu assisti No Haggai Que a pergunta Que o palestrante fazia Era pizza ou cebola Porque as vezes A pessoa Ela tá separando A vida dela Em partes Quando ela Deveria botar Como se fosse Num espectro Ou seja Você é O que você é Em todas as instâncias Daí a importância De ter se papo Antes do casamento Tudo bem Você pode estar apaixonado De doer pela menina Mas é o seguinte É toda uma vida É toda uma vida E paixão Não é amor Paixão é aquele negócio Que tu sente Eu morro por ela Ali O amor já é Quando tem Varice Calvície Falta de dente Barriga Falta de dinheiro Desemprego Rebeiro Falta de sexo Então assim O amor É quando tá Tá dando Agora a paixão A paixão Tudo é perfeito E aí eu pergunto Sua vida toda Vai ser só paixão A gente sabe que não Só love Só love É bonito Como eu já disse Eu falei Que minha leitura é ampla Como diriam os poetas Claudinho e Buchecha Só love Só love É bonito lá Na música deles Na música deles Agora com a gente Aí tem altos e baixos Agora Uma coisa que eu percebo Também Eu vou trabalhar muito Pra que quando meu filho crescer Tenha isso Se a gente não Ele não ficar Separado No meu ministério É que eu preciso Inserir o meu filho No meu ministério No meu Infelizmente A gente Eu conheci Muitos Coriados Que infelizmente A família Ficava parte Do meu ministério A família Precisava fazer parte Do meu ministério E aí você consegue Conciliar Tendo equilíbrio Pra que o ministério Não invada a sua família Mas a família Pode passar De parte do ministério Então Pode ser saudável Então a Leila Tá aqui dizendo Aqui o seguinte A Leila Tá aqui O Gil E pra mim Deve ter Sobre o favo de ouro Isso A bíblia nos ensina A aprender Com os mais velhos No favo de ouro Ouvir Os A gente tem até Um robo-ano A história de robo-ano O clássico É o filho de São Romano Que foi governar E que tinha De um lado Tinha os ancianos Isso Do outro lado Tinha o pessoal Verde dele Isso E ele acabou Vindo Os mais novos Os mais novos O povo já se dividiu O carro se estabeleceu Porque ele não ouviu É óbvio que os adultos Experientes Já tem mais experiência Do que nós Sabe Não quer dizer Que a gente não possa Ouvir os mais novos Mas a gente tem que ouvir Com o pé Eu como professor De adolescente Durante a minha vida toda Eu aprendi muito O universo deles Se eu não aprender Com eles Eu não lidar Com o que eles estão falando Como é que eu vou Eu tenho que Como é que faz Baixar o nível Agora se eu ficar No meu pedestal Não querendo Só quero ouvir Os caras que estão Acima de mim Que eu quero Estar bem com o nível O espiritual Não vai rolar Você vai ver Adolescentado Todo mundo A juventude Todo mundo Lá E você Totalmente Descarrado Descarrado Totalmente Fora De sintonia Então você precisa Estar aprendendo Com essa molecada A linguagem O que eles estão vendo E isso eu aprendi Com o pastor Lucimo O pastor Lucimo Alves pregando Para o Jota Ele falou assim Olha Eu sigo o Justin Bieber Aí o pessoal Fica assustado Da igreja Por ele falando isso Sabe por quê Eu preciso saber O que esse cara Com 7 milhões de pessoas Adriana Vieira Eu estou na fase do amor Adriana Desculpa Adriana Vieira Eu estou na fase do amor Aí ele falou assim Eu estou seguindo Justin Bieber Aí o pessoal se assustou E o pastor Aí ele falou Sabe por quê Porque eu preciso saber O que esse cara tem O que esse cara oferece Para ter mais de 7 milhões De jovens seguindo ele Você está entendendo E por que Que um grande líder Um grande cantor gospel Não chega nem um milhão Um pastor mais famoso Do Brasil Não tem um milhão De servidores E por que um camarada Desses 7 milhões Hoje 10 milhões de servidores Então você precisa aprender O núcleo ali O mundo Saber o que está acontecendo Para que você possa dialogar Porque também Se você for para o diálogo Que você está lá em cima O cara está lá na rasteira Também não adianta nada Você precisa tentar Você precisa entender Você precisa estudar o problema Você tem que saber O que está acontecendo Os pais com os filhos Por que muitos pais Não tem diálogo com os filhos Já que ele está falando De pai e filho Por que não tem Porque muitos pais Ele levaram o nível Muito na conversa Ele não consegue acompanhar Ele foi viver a vida deles E deixou o filho De se mover sozinho Aí o cara não sabe O que o filho tem na gaveta Não sabe o que o filho ouve Não sabe o que o filho gosta Não sabe o que o filho tem Que roupa Que curso o moleque quer fazer Nem inspirar o moleque Para ser um bom profissional Vai conseguir Melano Fala comigo Por vezes em nome do trabalho Seja ele qual for Mesmo o eclesiástico Abandonamos nossa família Num estranho paradoxo Agarramos-nos ao trabalho Na feroz luta Pela sobrevivência Isso E soltamos nossa família Porque nos arrebentamos De trabalhar Precisamos de equilíbrio Moisés teve esse equilíbrio Olha Em relação a Precisarmos de equilíbrio Precisamos Se falamos que Moisés Teve esse equilíbrio Eu tenho dificuldade Assim Para mim Moisés foi um homem de Deus Moisés foi um homem consagrado Deus falava com ele Face a face Assim Moisés é fantástico Mas Eu não consigo entender Que ele teve equilíbrio Não consigo Então Eu tenho minha dificuldade De achar isso E Embora Eu entenda Porque é a questão Do peso Da missão Que ele tinha Só que independentemente Do peso Da missão Que ele tinha Ele tinha uma família Aí eu lembro Quando o Paulo fala Para as pessoas Não casarem E aí ele está Deixando claro Que assim A questão do não casar Não é porque casar Seja errado A questão é se você Vai dar assistência Necessária A pessoa com quem Você vai casar Então Essa Eu acho que é A questão Claro que Obviamente Assim Por exemplo Esse período agora De pandemia Imagina A situação Vou pegar A minha própria Realidade Eu não Estou Postoriando E como eu me dediquei Ao ministério Então Eu não chego A ter uma outra Fonte de renda Aí eu fazia Durante o dia Transporte Escolar E de noite Eu dava aula Em seminário Duas coisas Que por exemplo Eu não tenho mais Se não tem vínculo Empregatício E aí Eu não posso Receber o auxílio Emergencial Que também é assim Imagina você passar Mais de 600 reais Mas nem 600 reais Eu posso pegar Por causa do Porque em 2018 Eu recebi mais de 28 mil reais Ao ano E aí nesse caso Por exemplo O que que acontece Eu estou vendendo Os produtos Na roadmart Estou por exemplo Sou agora Consultor De proteção Veicular Estou entrando em contato Com todo mundo Para mandar Informações E tudo tal Eu não falei O nome Aí nesse caso Por exemplo Em relação A situação toda Aí eu vou Preparo coisa em casa Preparo curso Preparo isso Preparo aquilo E estou lá Já recebi Uma correspondência Do youtube Que já comecei A parceria Para monetizar O meu canal Então o que acontece Assim Eu estou tentando Fazer de tudo Para dar um suporte Para ele Só que ele não sabe disso Então quando por exemplo Ele bebeu água Ele fala que bebeu água Mas bebeu água Papai Porque ele quer que eu fale o que Parabéns Entende Então quando a mãe fala Comeu tudo Ele comeu tudo papai Ele quer o que Parabéns Aí as vezes por exemplo Está tocando Tem uma cantora Jéssica Kidd Que bota Música de louvor Em tipo Funk Marcha de carnaval Então é animado Aí quando ele Toca Jéssica Kidd Ele Tori papá Ou seja Colinho Papai Porque ele quer que eu dance Com ele Aí eu tenho que deixar tudo Para dançar com ele Ou seja Racionalmente falando Filho Brinca com a sua mãe Porque eu estou aqui Vendendo almoço Para comprar janta Só que é o seguinte E a marca que eu vou deixar nele Então Ele Para ele Cinco minutos é uma eternidade Então eu separo Dez minutos do meu tempo Que se ele é dez minutos Rolando o dedo no Instagram Dez minutos Debatendo no Whatsapp Dez minutos Discutindo o Coronavírus O Bolsonaro Como se eu fosse mudar o mundo Então o que acontece Dez É A gente que discute Como especialista É É Pessoal vai ter um tipo Somos brasileiros No tempo que eu ia gastar com isso Eu gasto com meu filho Porque disse que ele vai lembrar Daqui a dez, quinze Jão também tem isso Jão também tem isso Jão também tem isso Papai O senhor não brincou comigo hoje Eita E ele fala E a brincadeira dele É de lutinha Não E haja disposição física Tem disposição O moleque é filmatório Aqui se o coronavírus O moleque é forte E é isso que o cara vai lembrar Entende? Um pai desse tamanho Mas disposição física Não é essa complexão física Você está parado Lá E vem o moleque correndo O fire impact Te derruba Sem falar O poder de recuperação De uma criança E o poder de Depois do dia todo Assim Agora não Eu não tenho que ficar Mas depois do dia todo Trabalho Um domingo Você fala na igreja Aí ele chega Noite Nove horas da noite Chega em casa Aí ele fica o que? Depois de pregar Amanhã Noito e tal Você quer o que? Você está descansando Sofazinho Só faz ele pensar Que o meu pastel O pastel Está na minha delícia Só que não Só que aí O meu pastel Não brinca comigo hoje Ele não quer saber Se você tem um dia pesado Ele quer que você Só que ele Ele já sabe O que é o dia pesado Só que aí O que o Roberto está fazendo Está falando É a marca que a gente deixa Por mais que a gente esteja cansado Se a gente Joga esse cansaço de lado E faz com o que ele está pedindo Ele vai ser nosso parceiro Ó, não voltou hoje Desculpa rapidinho Coisa rápida Prometo que não vou demorar agora Só para ter uma ideia Essa questão de lembrança Eu 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 olho para a volta das duas As duas Ah é? Então Aí o que acontece Eu Tenho 46 anos de idade Estou indo para 47 Daqui a pouco eu faço 50 anos Meu Deus Mas eu lembro como se fosse ontem Como se fosse ontem Eu Com menos de 8 anos de idade No campo tricolor No parque centenário Com uma monareta Aro 20 Meu pai me ensinando a andar de bicicleta E eu lembro como se fosse ontem Quando eu pensei que ele estava segurando a bicicleta Não estava mais Porque eu estava pedalando sozinho Para mim foi a glória E quem participou dessa minha vitória Que hoje pode ser bobeira Mas naquele momento Era uma grande vitória na minha vida Meu pai Então pensa nisso pai Bom, vamos lá O pai Moisés Delegou a tarefa De educar Os seus filhos A esposa Zípora Que teve que se incursidar A criar seu filho É Isso é bom ou é ruim? Cara, quando você Eu acredito isso direto na alegria Deus deu responsabilidades a todos Pais e mãos Tomás que Zípora Bem a fazer A responsabilidade Era do pai Você não veja A gente que estuda a história de Jesus Quem ensinou o ofício de Jesus Para Jesus? José Então assim José foi um cara fantástico Eu Repórter mais uma vez Pastor Paulo Duarte Eu concordo nisso com ele Maria foi escolhida Para a Semana de Salvador Também por causa de José Deus sabia o homem que José era Caramba, a verdade Deus sabia o homem que José era Então assim A questão é que José foi um homem fantástico Que fez o seu papel como pai A Bíblia não fala muito dele Mas foi um papel fantástico Um homem honesto Que no momento de crise Não expôs sua esposa Então assim No momento aí Anou Anou Porque ele tinha todo o direito Pela cultura judaica De informar ela Jogar ela fora Devolver para os pais Ele manteve Deus escolheu Maria Mas escolheu José também Exatamente Manteve Então assim O pai ele tem uma responsabilidade Hoje obviamente Que a responsabilidade de Moisés É diferente do nosso Hoje como pai Mas Deus vai cobrar De cada pai O seu abandono Aquele Aquela Toma aqui o presentinho Vai lá brincar E eu deixo aqui conversando Com dois amigos Ele vai cobrar De cada um A sua responsabilidade Deve ter explícito De lá Que todos estarão Prestarão Conto diante de Deus E isso será prestado Eu vou prestar Conto Na minha criação Que eu estou fazendo Com João Ele ou Com Robert Lam Com Júnior E por aí E por aí vai Então assim Os pais O homem Precisa assumir A sua responsabilidade E aí o detalhe Satanás Não tem economizado Nas investidas Contra os homens Não tem Não tem A figura masculina hoje A figura masculina hoje Ela perdeu a autoridade Perdeu a essência Perdeu tudo Perdeu tudo Então assim A gente está tentando Reconstruir Tem os ministérios De homens de honra E tal Etc Etc Os ministérios De homens Estão tentando Se reerguer Mas é muito difícil É só você ver Olha o que eu falei No culto na igreja Quantos Na minha igreja lá Vem quantos homens E quantas mulheres Vem na igreja Na igreja Isso é a mesma coisa Quantas mulheres Vem na igreja Muito mais do que os homens Porque os homens Têm essa questão De não querer se entregar De achar que Ah o fato de O de eu ir para a igreja Vai fazer que eu não seja Tanto um homem É sim O que os meus amigos Vão dizer Então isso vai atrapalhando O crescimento deles Não Na igreja tem muito homem crente Não Estou dizendo que não tem Estou dizendo que a promoção Sempre tem mais guerra Que o homem Os homens são Sim Não Mas hoje Por exemplo Eu vou trazer uma polêmica pequena Mas tem muita mulher Tem muitas mulheres hoje Que acham que quando o cara Abantou ela era morta E aí? E aí que eu vou para a segunda Para a outra Para a pergunta Que o nosso horário Já está acabando Infelizmente Nós já estamos aqui Já Caminhando Para o fim 40 E se a gente Não Interromper Eles 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 Vão Tirem embora Exatamente O Pachorro Berlã Veio sobre a minha Minha Promessa Minha promessa De que Sete horas Ele estaria saindo daqui de casa Mas ele é o menos prolixo Nesse negócio aqui Mas hoje ele encontrou um concorrente Então está tudo certo Eu vou fazer mais duas perguntas E termino O Egito estava chegando E Moisés não agia Não acontece assim conosco? Nós 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 Pais Somos geralmente Muito relapsos Quando sabemos de algum problema Muito relapsos Quando sabemos de algum problema Nossas esposas já os resolveram Há muito tempo Por que que isto está acontecendo Com alguns homens? Fala para mim Pais Pastor Milton Pastor Milton Lourenço Pais Amigos Pastor Meu presidente Presidente dos pastores Batistas Meritiense Isso aí Eu entendo o seguinte Cara Que em relação A omissão masculina Tem um livro muito legal De Lerio Kravitz Chamado O Silêncio de Adão Em que a gente observa essa questão Quando a serpente Vem com toda aquela proposta E se Adão Ele estava longe Fez mal Se estava perto Fez pior Alguma coisa Ele tinha que ter feito E a gente percebe Que isso que acontece Lembra muito Algo que Infelizmente Hoje Ainda tem Parece que Há algo Aí Estou te falando Estou te falando É um pouco de teoria Da conspiração Parece que tem algo Que está contribuindo Para esse negócio Ser potencializado Que observa bem Como é que são as coisas Você vai reparar Nessa Nessa caminhada nossa Que Conforme O pastor Felipe Falou aqui Que Independentemente De como Seria uma igreja Específica Mas eu não vou falar De igreja Eu vou falar De sociedade Sociedade O que que acontece Nós temos A molecada Erotizada É fato Nós temos Uma adolescência Que começa Antes da adolescência Não tem pra onde correr Exatamente E eu vou mais além Porque como a adolescência É uma coisa cultural Eu vou pra puberdade Então Uma adolescência Que começa Antes da puberdade E aí Essa adolescência Ultrapassa Os 40 anos de idade Dos marmanjos Uns camaradas Que por exemplo Estão prontos Pra copular Mas não estão prontos Pra assumir As consequências Da cópula E é o que eu falo Pra maioria das mulheres Minha filha O filho fica No teu custo Não fica No custo do cara Fica ligada Nesse negócio Né Porque Roberto Carlos Cantava Eu te darei o céu O meu bem E o meu amor também Mas aí Olha só Roberto Carlos É Roberto Carlos Entendeu? Tem pensão Tem pensão Pra pagar É outra situação E aí acontece Numa situação dessa Eu tô falando Dos camaradas Que chega Faz sexo E vai embora Além disso daí Tem aqueles Que chega Faz sexo Mas Na hora De assumir Quem assume É o pai Quem assume É a mãe Quem assume É o avô Né E às vezes É engraçado Eu não tô falando aqui Do pai, mãe E avô Materno Não Às vezes É o pai A mãe E o avô Paterno Que assume Eu já vi Uma matéria Da velhinha Presa Porque o filho Não pagou pensão E a lei A lei ainda ajuda Né A lei ainda ajuda É a única coisa No Brasil Que alguém A cadeira hoje Imagina Uma avózinha Aí presa Por causa do filho Que não pagou pensão Então o que acontece A gente tem uma situação Como essa Né Em que a figura masculina Praticamente Não existe E aí as mulheres Têm que se defender Como podem E aí qual é a situação Se a gente for observar E isso acaba Indo pra igreja O que a gente vai verificar Que na casa Na casa Quando o homem Não está presente Fisicamente Além de ele estar Ausente fisicamente Tem aquele que está Ausente moralmente Se nós observarmos bem Né Como eu falei Os camaradas Eles são treinados A ver a mulher Como coisa E infelizmente As meninas Também são treinadas A agir Como coisa Né E aí E é por exemplo E por favor Ah você está dizendo Isso aí Você também olha Você não sei o que A dança Do acasalamento E aí o cara vai E nessa brincadeira Ele vai sem planejamento Sem pensar no que vai acontecer Porque o que ele quer Ele está pensando Como um animal Ele viu Quer montar em cima E não quer nem saber De como vai ser o amanhã E nessa brincadeira Nasce uma criança E aí o cara fala o que Não posso assumir Alguém deve lembrar Do caso E aí por exemplo Não vou assumir Não sei o que Não sei o que Antes que vai E tal E aí rola um monte de coisa E por exemplo Nem todo mundo tem Uma infraestrutura Do moleque Que conseguiu Se salvar da situação Alguns não conseguem E aí nessa brincadeira Por exemplo O indivíduo Às vezes Interrompe um monte de coisa De futuro De carreira De trabalho E aí ele vai perceber Que a menina tem cabelo na venta Antes dele não percebia Aí ele vai perceber Que Aí ele percebe Que o pai dela é isso Que a mãe dela é isso Que a família não sei o que lá E aí ele fica lá Às vezes morando no quartinho Lá no fundo Né Porque assim Ele não tinha uma estrutura Para aquele momento ali Então olha quanta coisa Cara Vai acontecendo Né E que assim Muitas vezes o cara Não aguenta pressão E mede o pé Mas o moleque Fica no bucho dela Então o que vai acontecer Ela vai ter que defender o filho Ela vai ter que sustentar o filho Ela vai ter que fazer um monte de coisa E aí nessa situação Ela por exemplo Já deixou de crescer Deixou de estudar Deixou de avançar Deixou de um monte de coisa E aí Isso O cara que saiu Mas o cara que ficou também É um cara apagado Por quê? Porque ele vai ter que ficar Escutando a sogra Porque ele não conseguiu Construir nada Ele vai ter que ficar Tomando o chamado do sogro E nisso que ele não é respeitado Pela sogra Não é respeitado pelo sogro Não é respeitado pela mãe Não é respeitado pelo pai Possivelmente ele vai ser respeitado Pela mulher E se tem um negócio Pelo amor de Deus Olha só Geralmente Homem se fixa No corpo da mulher A mulher se fixa No respeito do homem Se o camarada Com quem ela está É um cara que não é respeitado Né? Eu lembro da adolescência Qual é o menino Que vai arrumar com namorados? De motinha Os que não tinham motinha Tinha que suar na ideia Então o que acontece Se ela não vê o cara Como um cara é respeitado Se ela não respeita esse cara Fica difícil o relacionamento Então Olha quanta coisa Às vezes acontece Tudo por quê? Por causa da omissão masculina Seja presencial Ou seja moral Você falou de sociedade Estava lembrando de um dado Só para entender No Brasil hoje São mais de 5 milhões de crianças Que não tem o nome do pai Na sua identidade São 30 X, X, X Entendeu? É assim É muito complicado É muito difícil A Leila está dizendo aí O homem muitas vezes Por ser o provedor Fica incumbido Mais na responsabilidade do trabalho É uma pergunta A mulher consegue mais Administrar questões Mas olha só É você minimizar o papel do homem E dizer que é provisão Somente financeira Não é só provisão financeira Provisão espiritual Quem é o sacerdote do homem? Exatamente Você já entendeu? É provisão moral Quem tem que ter autoridade Dentro de casa? Aí o que eu falei A quem Deus vai cobrar? Você pode perceber No texto de Adão E aí Como aí? Você vai falar isso aqui agora Você vai responder Não, você vai responder É porque você vai responder Isso aí Quer ver? Olha só É a última pergunta Aqui, gente Lê, entendeu? Não dá para amenizar Essa história Porque olha só Que pouco é uma mulher Protegida Moisés Moisés, gente Dessa situação toda Vem aí o Moisés Bom Eu falei do Moisés Do Moisés Do Moisés Dos equívocos Do Moisés Falando sobre O Moisés que esqueceu Da aliança E agora Eu estou falando Dos acertos A última pergunta É os acertos Do Moisés Eu tinha quatro perguntas Vou fazer uma Que é a última A última O pai Moisés Não fugiu Não fugiu ao seu compromisso Você vê se vê tem esse O carro de Noé Aliança de Deus 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 Com quem Como é? Quem foi salvo? Quando o carcereiro entra em desespero lá em ato 16, quando ela falava, tu e a tua casa. Então assim, a questão é, voltando a falar, a provisão do homem para a família não é só a provisão financeira, é a provisão emocional, o pai desequilibrado vai trazer uma família desequilibrada, um pai com problemática vai fazer uma família problemática, um pai sem moral, a família, ninguém vai respeitar esse cara. Espiritual, se esse pai, eu falo na igreja, falo aqui para você, por que que Satanás ataca tantos maridos para que eles não vão à igreja? Porque ele sabe que se o homem começar a caminhar para a casa de Deus, as famílias ficaram mais fortes, porque a referência do pai é muito forte, a referência do pai é muito forte. E aí você tem a ação de Satanás, você tem a ação do, não é mais, não vamos fazer mais dia dos pais, não vamos fazer dia do cuidador, tirar o foco do pai, tirar o foco do pai, tirar o foco do pai, então assim, essas ações, quando você começa a analisar tudo, vai parecer que tudo se encaixa, tudo são ações orquestradas de Satanás para tirar o homem dessa posição importante. Graças a Deus, Moisés reconheceu o seu papel e voltou atrás, voltou atrás no seu, no que ele estava fazendo, mas você sabe que hoje tem muitos pais que aproveitam qual é o pai. O pai, principalmente hoje, que temos muitos casais separados, que como é que é a questão? Pai, eu vou dar um brinquedinho de 15 em 15 dias, eu sou pai, vou pagar a escola do meu filho, todo mês eu sou pai, é isso que é ser pai? Está criando o Hamster? Você está entendendo? Você deixa lá, deixa a ração e vai embora, só volta como quer brincar? Então assim, é muito complicado, então você está, os ensinos das famílias, você começa a analisar os ensinos, tudo que é dito, televisão, falando aqui de publicidade, quanto que a publicidade bota na cabeça da molecada que ela tem que ser? Bota na cabeça da gente, não vai botar na cabeça de um adolescente? Não, não, na galera, você está entendendo? Tem que ser assim, tem que você é isso, você tem que ter, você tem que ter um iPhone 11, XR3, 9.047. Então você tem que ter tudo, você nasceu para vencer, você com 17 anos terminando o ensino médio, você vai vencer como filho? Se você não consegue, todo mundo você toma bomba do neném, se você não consegue ser bom aluno, como é que vai ser alguém assim? Então o papel é muito complicado. Gente, infelizmente vamos acabar, chegou ao nosso fim, pode. O pessoal que falou aqui direto para mim, no caso, o pastor Denilson, você conhece, cumprimentou aqui, Deus abençoe, obrigado, pastor Denilson. Gente boa! Adriana Vieira, a mais pura verdade, eu estou na fase do amor, a gente riu aqui e tudo, o principal que tive que aprender é perdoar, lidadores tem disso, família tem disso, nem sempre o marido vai ser legal, nem sempre os filhos vão ser legais, nem sempre os pais vão ser legais. Perdoar é uma coisa que tem que ter na família. Nunca abrirei mão da minha família, boa, amando seus testemunhos como pai, pastores, poxa, obrigado. Obrigado. Muitos esqueceram de ter esses momentos com os filhos, aquilo que a gente falou agora há pouco, que a questão não é botar comida como quem está dando comida para o hamster. Perdi o meu com 13 anos, isso criou uma ferida em que o inimigo quase acabou com a minha vida. É aquela questão, a menina sem a presença do pai, a gente sabe de algumas histórias, aí criei uma carência paterna que me trouxe muitas confusões e me levou por caminhos tortuosos. Adriana, você nem precisa falar que a gente já imagina um pouco. E aí nisso, Elias Apaz, meus amigos, da diretoria dos pastores aqui em São João de Miritim, e o pastor Fábio Nunes da Silva, da igreja mantenedora do seminário bastamiritiense. Valeu, gente, obrigado por acompanhar. E aí, rapaz, que legal. Parece aí, que legal. Rapidinho, só para você, ele está falando aqui, a do cinto testemunha. Gente, olha, a gente está atrasando o banco, o senhor feliz. Testemunha dela. Obrigado. Você falou que uma menina botou no título assim, meninas, vocês andam de sutiã em casa? Ela fez essa pergunta por quê? Ela disse que não confia no pai dela. Ai, que desculpe. E por isso que ela só anda de sutiã em casa. Só que ela obteve respostas muito positivas. Eu confio no meu pai, meu pai, meu herói, meu pai, aquilo que é o sutiã, mas a realidade dessa menina não é uma realidade solitária, infelizmente. É para a realidade de muitos também. Oi? Qual a distância entre nós és a cultura do homem da Brasileira? Manda ver. Gente, pastor Elias dos Santos, está fazendo uma última pergunta aqui. A gente não pode deixar de responder, né? Pastor, é pastor dos pastores, então vamos lá. Bem, olha, eu vejo o seguinte. Não, fala a pergunta aí, pessoal. Ah, perdão. E é, pô, pô, né? Pastor Elias dos Santos está. Qual a distância entre Moisés e a cultura familiar brasileira? Bem, se nós pensarmos cronologicamente, milhares de anos. Então, a gente tem bastante tempo aí. Se a gente pensar geograficamente, ele está lá no Oriente, a gente está no Ocidente. E se a gente pensar em questão de mentalidade, a gente, obviamente, sabe que era uma época patriarcal e hoje não. Então, a gente tem essas diferenças. Entretanto, a gente pode pegar os princípios da Palavra de Deus e valores que precisam ser enculcados entre nós. Então, a gente sabe que, por exemplo, naquele contexto lá, o pai oferecia a filha para se casar. No nosso contexto, o pai não faz isso. Mas o pai pode orientar e a filha deveria ouvir. Se for esperta, vai escutar. Dois. Em relação a essa questão aí, né? Da... 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 daquilo que estava acontecendo de Moisés, está direto, né, no ministério e muito mal na família. Moisés não tinha o que nós temos, que é uma Bíblia contando a história de vários homens de Deus. Ele não tinha isso. Moisés não tinha Google Agenda como a gente tem. Moisés não tinha várias ferramentas que a gente tem hoje. Ele precisou do conselho de Jétra, que era o pai da garota. E ainda tem essa seguinte situação. Até que ponto a gente escuta o conselho do nosso sogro? É bom a gente pensar nisso aí. Então eu vejo que há muita distância, mas um link que prende a todos nós a cultura, a realidade de Moisés. É a nossa humanidade. A sua mulher, pastor, ela precisa de você como presença. Seus filhos, de você como presença. O seu ministério, hoje, como o caso de Moisés, a obra fica e a gente vai. Moisés está lá dando sangue pelo povo. Mas Moisés escorregou na banana e bateu na rocha. E quando ele bateu na rocha, ele já não estava mais hábito. Então, quando tudo está errado, é para a família que a gente volta. Então, que tal a gente cuidar da nossa família, já que é para lá que a gente volta. Quando o ministério se aposenta, quando o ministério acaba, é mais ou menos... Até o cara que tem amante, quem troca a fraude é a mulher do casamento. A amante larga e ele volta para a mulher, que ficou sem ele e está trocando a fraude. Então, eu olho para essa questão da humanidade. A gente é mais velho. A gente sofreu mais aqui no Egito. E por que que ele é o bom, bom, bom? É ele que vai te ouvir face a face. Por que que ele é o cara da situação? Gente, eu recebi hoje, aqui na mesa do Casais Saudáveis, E aí, nos pastores, goberlã, pastor Filipe Narciso. Resumindo, Moisés reconheceu, né? Pai bom, né? Reconheceu, né? Que seus filhos eram bênçãos de Deus, bênçãos de Deus. Moisés, lá na frente, teve plena consciência de que suas realizações eram as realizações de Deus. Êxodo 18, 9 ao 12, né? O pai Moisés buscou preservar sua família no futuro. Quando a situação se tornou insuportável no Egito, ele mandou, né, sua esposa, seus filhos para um lugar seguro, protegendo, né, sua família. Quando a criança, quando criança, é claro que naquele momento deve ter lhe doído muito, né, separar-se da sua esposa e dos seus filhos, mas naquele momento era a melhor atitude, era uma atitude necessária de que? De preservação. Quando criança, ele foi tirado de casa, a força, Moisés, para que pudesse sobreviver. Agora, ele tinha que arrancar de casa os seus filhos e esposa para que pudessem se desenvolver longe daquele cenário de tensões e imprevisibilidade. Como nós dissemos aqui, o pai Moisés, em nenhum momento, fugiu do seu compromisso. A atuação de Deus em sua vida, desde sua libertação, até a terra e a idade, sua vocação, capacitação, é uma inspiração para todos nós. Porque o nosso Deus é o mesmo, né, que foi antes, é hoje também. Teve seus problemas, teve seus defeitos, teve tudo, mas no final, né... Homem de Deus é homem, né, cara? Homem de Deus é homem. A gente não tem que querer ser perfeito, a gente tem que obedecer a Deus. Perfeito. Fantástico. E a gente termina aqui, pastor Roberto, pastor Roberto, não, pastor Felipe, né, que é o titular da mesa. É, sem corria, sem corria. Não é brincadeira, mas parte do pastor Felipe e olha pelas famílias que estiveram conosco. E amanhã, eu vou receber os dois novamente, aqui às 5h30, nós estaremos falando amanhã sobre a família de Caleb. Às 21h, eu vou estar no Instagram, né, falando com a pastora Márcia, conversando com a pastora Márcia, Márcia Moura, sobre a família de Moisés. E amanhã, repito, estarei com os dois novamente aqui, né, na mesa. Amanhã, pastor Oberlano, vem à vontade, sem hora para sair, então amanhã, se prepare, que a gente vai até 8h da noite. Amém? Deus abençoe, pastor Felipe, agora pelas famílias. Senhor Deus, Pai, agradecemos pela oportunidade que estamos aqui, amém, Senhor, de conversar acerca das coisas do teu reino, que as famílias que foram apontadas sejam impactadas, sejam tocadas. Ó Deus, queremos fortalecimento das famílias. Pra todo lado. Ó Deus, queremos que as famílias sejam referências, ó Deus, que eles sigam a Jesus, que os jovens caminhem contigo, que os nossos filhos mantenham, ó Deus, a vida com o Senhor, a nossa oração, o nosso desejo, ó Deus, as famílias têm sido atacadas de forma cruel, mas eu te peço, Senhor, proteja as nossas famílias, guarde as nossas esposas, os nossos filhos, ó Deus, seja como toda a nossa parentela, ó Deus, e proteja-nos, ó Deus, porque Satanás tem atacado de forma pesada, mas em Cristo somos mais que vencedores, ó Deus, cremos nisso. Muito obrigado pela oportunidade, pois, ó Deus, sou do Lírio, eu sou elito nesse projeto, e, ó Deus, é de irmãos, pastores, Lírios, ainda passarão por esta mesa ou via rede social, e seja a bênção para as famílias, ó Pai, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças para a gente. Tchau. Beijo no cartão. Valeu, gente boa. Fui. Fui. Rapaz, que legal, hein. O pessoal já está se acostumando.